Rui Menas venceu, este domingo, 3 de março, a primeira edição portuguesa do concurso Lipa Slicsion NC, emitido pela SIG, e celebrou-a de forma inusitada. Foi depois da vitória e já em casa que o apresentador e humorista partilhou uma imagem com o cinturão em torno da cintura. Aliás, apenas com o cinturão. Fui corajoso. O cinturão é grande mas eu já não vou para novo e mais um bocadinho vi-se um pedaço do escroto. Legenda-o? A fotografia surgiu de um desafio lançado por César Mourão. O NOS conquistou o lugar cimeiro depois de ter vencido José Raposo e Andréia Rodrigues, disputando a finalíssima com Sara Matos. Foi com o tema LMS, de Ana Manoa, que o humorista conquistou o cinturão da vitória ao reunir o consenso do público presente em estúdio, expressa em Palmas. Vejam o vídeo aqui. O beijo de José Raposo e Sara Barradas e ainda na disputa para passar a finalíssima, José Raposo deu o máximo que tinha ao interpretar Reina e guardou o maior trunfo para o fim. Prestes a terminar a atuação, chamou ao palco a mulher, Sara Barradas, que se encontra grávida do primeiro filho do casal. Fica sempre bem. Como eu não sabia a outra, nem a coreografia. Pensei? Vais lá? Estás de barriguinha? É uma coisa diferente? Brincou. Veja aqui o momento em que Sara sobe ao palco. Redação em Conteúdos Digitais, Redes Sociais e Divulgação CIC-00. Redação em Conteúdos Digitais, Redes Sociais e Divulgação CIC-00.